Olá, internautas que estão aqui na fanpage da Rádio Difusora, também no portal GCN. Nossa reportagem está aqui na rua Jerebias Guilherme, na Vila Tópolis, em Franca. Devido às fortes chuvas que caíram na cidade, essa árvore que está aqui no fundo, olha, de grande porte, caiu sobre esse palio e também sobre esse gol. Segundo as informações, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros faz um trabalho aqui nesse momento para a retirada da árvore. Devido aí ao trabalho do Corpo de Bombeiros, a via está interditada. Mais informações vocês acompanham durante a programação da Rádio Difusora e também no portal GCN.